O homem é multado em mil reais aqui em Maringá porque não estava com a máscara. O decreto começou a vigorar aqui na cidade, né? E foi rigoroso mesmo, e a operação aconteceu, e teve gente que quis andar sem máscara. Alguns foram orientados que estavam sem máscara, não estavam com a máscara no bolso, a colocar a máscara, mas quem estava sem máscara, veio a multa. A foto tirada pela assessoria da prefeitura mostra o momento do flagrante. O homem de 44 anos está de roupa esportiva e aparece colocando uma máscara, que ganhou da guarda municipal. O homem foi multado em mil reais em um dos principais cartões postais de Maringá, o Parque do Ingá. De acordo com a guarda municipal, ele estava correndo por aqui sem máscara. Decretos estadual e municipal obrigam o uso de máscara em vias públicas da cidade. Na realidade, ele foi bem consciente, ele não tinha como não admitir o fato. Ele estava sem máscara, a gente forneceu uma máscara para ele, mas ainda assim foi feita a notificação da multa. Nós temos que lembrar as pessoas que a utilização da máscara é um dos fatores que evita, na realidade, a circulação e o contágio do vírus. Isso é cientificamente comprovado e é o que a gente está pregando aqui. Então, para que as pessoas realmente utilizem a máscara e utilizem de forma correta. O parque tem uma pista emborrachada em volta, usada por muita gente que faz corrida ou caminhada. A prefeitura diz que vem recebendo muitas denúncias de pessoas não utilizando máscara no local. Por isso, reforçou a fiscalização com a guarda municipal e a vigilância sanitária. Muitas denúncias do pessoal que frequenta aqui, seja correndo, seja caminhando, pela não utilização da máscara. E é importante lembrar, nesse momento, toda a população de Maringá, que existem três formas de você evitar a contaminação. A utilização correta do uso da máscara, evitar a circulação desnecessária e também a questão do distanciamento social. Quem passa pelo parque protegido e protegendo os outros, aprova a fiscalização. Muito bom, eu acho interessante mesmo fiscalizar, porque tendo em vista a Covid que está avançando cada vez mais, quanto mais se proteger, eu acho melhor. Fiscalização é algo necessário aqui na cidade, porque muita gente se respeita. E, por exemplo, eu que ainda estou na escola, estou no último ano agora, tive que parar a escola por causa dessas pessoas que não estão respeitando e tal. E aí é algo que prejudica todo mundo. Há pouco mais de uma semana, a Prefeitura de Maringá apertou a fiscalização em bares e lanchonetes por conta do aumento de casos de Covid. Também está de olho em festas clandestinas. Muitos hospitais da cidade e da região estão com as UTIs com lotação máxima. Na realidade, sim, a Prefeitura não quer distribuir multa ao cidadão. Na verdade, a Prefeitura quer, sim, que o cidadão assuma a sua responsabilidade social. Esse é o ideal, que toda a nossa população assume essa responsabilidade. No entanto, as pessoas que não assumem essa responsabilidade, infelizmente, a Prefeitura tem que ser o remédio amargo. E esse remédio amargo a gente está aplicando através das multas. Seu fuiô, aos 82 anos, dá o bom exemplo. Se cuida e não perde a caminhada. Está mais ou menos assim, né?